Lição número 15. Tartes de frutas. Tarte de maçã. Os ingredientes necessários para a confecção da tarte de maçã são maçãs, creme pasteleiro, massa doce, geleia de maçã, creme manteiga, manteiga e açúcar. Como utensílios temos faca pequena, colher, pincel, saco com boquilha, rolo, forma de tarte e o prato em que apresentaremos a tarte de maçã. Começamos por untar a forma de tarte com manteiga na sua superfície interior. Agora vamos tender a massa doce. Com a ajuda do rolo, para o que previamente a polvilhamos, bem como a pedra mármore sobre a qual a vamos tender. Aqui a temos. E vamos tendê-la até ficar com uma grossura de 3 milímetros aproximadamente. Com ela, forramos a forma. Agora, aparamos a massa. Podemos já limpar a mesa. E agora, vamos deitar o creme pasteleiro, distribuindo-o bem no interior da forma. Aqui o temos e vamos, então, distribuí-lo bem. Assim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora, vamos descascar as maçãs. Retirando-lhes também a cartilagem. Vamos ver. Aqui temos... E agora vamos cortá-las em gomos finos, assim. Gomos estes que colocamos sobre o creme pasteleiro de forma harmoniosa. Assim. Aqui temos já... As maçãs cortadas em gomos sobre o creme pasteleiro. Agora vamos polvilhar com um pouco de açúcar. E levamos a forno quente moderado durante 30 a 35 minutos, aproximadamente. A tarte está cozida. Quando estiver já fria, podemos retirá-la da forma e empratá-la sobre napron. Aqui está. Vamos ainda pincelar a superfície toda, assim, com a geleia de maçã. A tarte fica desta forma, brilhante e apetitosa. Finalmente, e com o creme manteiga que introduzimos no saco com boquilha frisada, e agora vamos decorar o rebordo da tarte, desta forma. Ficando assim, pronta a ser servida a tarte de maçã. Aqui a temos. É tarte de maçã. Atenção. 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 Obrigado.